O Ministério do Meio Ambiente vai mudar os critérios de contratação dos projetos do Fundo Amazônia, que financia ações de combate ao desmatamento e de preservação da floresta. Criado há 11 anos, o fundo recebe doações de empresas e de governos, como da Noruega e da Alemanha. O Ministério do Meio Ambiente analisou cerca de 30 dos 103 contratos entre governos estaduais, municípios e organizações não governamentais com o Fundo Amazônia. Foram encontradas diversas irregularidades, principalmente nos convênios com o terceiro setor, como falta de notas fiscais em prestação de contas, informações divergentes nos relatórios de atividades e contratos com entidades impedidas de prestar serviços ao governo federal. Relatórios do próprio fundo estimam que as ações implementadas reduziram o desmatamento em cerca de 10% em 2017. O que o fundo ajudou a promover ações, certamente ajudou. O que nós gostaríamos de ter e não temos são instrumentos para mensurar o quanto de recursos foram dispendidos vis-à-vis o resultado alcançado. O Fundo Amazônia foi constituído em 2008 e conta com cerca de 1,8 bilhão de reais. O Ministério do Meio Ambiente quer implementar mudanças para que as ações das entidades possam ser medidas, além de tornar os critérios para a assinatura de contratos mais competitivos. O ministro do Meio Ambiente informou que já se reuniu com representantes da Noruega e da Alemanha, os dois principais mantenedores, e também com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o gestor do fundo, para apresentar as sugestões de mudanças. Entre elas, está uma maior participação do governo federal no Conselho de Orientação do Fundo Amazônia. Precisamos mudar as regras de funcionamento de tal sorte a ter mecanismos que possam dar melhor destinação, escolher projetos que tenham sinergia entre si, que possam ser mensurados os resultados, que possam gerar indicadores e não simplesmente transferir recursos por uma atividade que não está sendo mensurada e reconhecidos os resultados.